Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. Chegamos aos primeiros 30 dias do novo governo federal. E após algumas declarações de ministros e lideranças ligadas ao agronegócio, ainda temos alguns pontos a serem melhor definidos e que certamente não estão totalmente concessados entre os ministros. Apesar de tentarem demonstrar que existe um bom alinhamento entre eles. De uma maneira geral, quando analisamos as falas dos ministros que têm algum vínculo com a água, os temas mais recorrentes estão ligados principalmente ao meio ambiente, crédito rural, terras indígenas e uso de defensivos agrícolas. Na questão ambiental, observamos várias menções com o objetivo de inibir o desmatamento, recuperar áreas de passagens degradadas e oferecer juros mais baixos para produtores com comprovadas práticas sociais e ambientais, que é positivo e tem sido uma cobrança da comunidade internacional. Na área de crédito rural, há expectativas de mudanças para atender mais fortemente a agricultura familiar, mas ainda não vimos nada de medidas concretas a esse respeito. Em relação ao polêmico tema da demarcação das terras indígenas, será necessário muita negociação e bom senso, pois uma possível demarcação em áreas já produtoras de grãos só aumentará a tensão do governo com o setor do agronegócio. Por fim, a questão regulatória em relação à utilização de defensivos agrícolas e aprovação de novas moléculas deve ser analisada de forma técnica e científica, visando uma agricultura moderna e eficiente, levando em conta a saúde humana e o meio ambiente. Difícil prever o futuro quanto a esses temas, mas nossa expectativa é que o governo tenha a exada noção da força do agro brasileiro, sem se contaminarem apenas pelo viés político e ideológico, que só atrasarão o nosso país. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.